Bendito seja o reino, que na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue, que por nós a viver em verão. Eis neste sangue lavado, com louvas que dão malvação. Os pecadores feridos, que perante o seu Deus arrecado. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se mexe sangue lavado, mas algo que a neve ser. Amém. 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 Você é mais alto que a neve O teu sangue nos torna, Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se neste sangue lavado Algo mais que a neve Seguiu